Música Nós estamos em Caparnaum, a aldeia de Naum E o que eu quero falar aqui é que quando olhamos para a história de Jesus Muitas vezes ao lermos a Bíblia, a gente não consegue enxergar muita coisa Mas Deus nos trouxe aqui para ampliar não só a nossa visão Mas também a nossa fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus Nós sabemos que Ele foi para Belém, onde Ele nasceu, para cumprir a profecia Belém é frata, a casa do pão Só que o verdadeiro pão vivo não ficou em Belém Ele voltou para Nazaré, viveu grande parte lá E quando Ele está aproximadamente aos seus 30 anos de idade Ele vem para Caparnaum Tem uma palavra em Lucas capítulo 10 E quando eu olho essa palavra eu vejo o quanto Jesus ama missão Ou missões, como Jesus ama A palavra pregada, exposta Por que eu digo isso? Porque Lucas 10 está ali a comissão dos 70 discípulos E quando Jesus está enviando os seus discípulos Dando as instruções básicas Que eles seriam como ovelhas em meio a lobos Que eles deveriam comer do que lhe oferecessem E se alguém não aceitasse o Evangelho Que eles batessem os pés no chão para que sacudisse a poeira Porque aqueles que não ouvissem a tão grande oportunidade de salvação Seriam condenados por toda a eternidade Quando eu vejo o capítulo 10 Eu vejo a importância das missões De se pregar a palavra enquanto atento Talvez a notícia que eu venho trazer sobre Caparnaum aqui Não seja tão boa Porque Jesus disse sobre Caparnaum Ai de ti, subirás até o céu? Não Mas serás abatida até ao inferno Por que? Porque Jesus teve 3 anos de ministério nessa cidade Aqui começou a grande missão, gente Nessa cidade, discípulos importantíssimos foram preparados Instruídos para evangelizar Para pregar a palavra da verdade Essa cidade teve a oportunidade de ver O nascimento de uma igreja O nascimento de um sacerdócio Que antes era limitado a uma nação E num divisor de água seria aberto a todos os povos Eu estou aqui Nós estamos aqui Por causa da história que aconteceu Há mais de 2 mil anos atrás nessa cidade Quando pensamos no que Jesus passou nesse lugar Por que ele proferiu uma palavra tão dura para essa cidade? Porque a maioria das pessoas de Caparnaum não cria Que Jesus era filho de Deus Nem que ele era profeta E nós temos que ter uma cautela Nós temos a promessa do batismo no Espírito Santo Nós temos igrejas praticamente em cada esquina Mais uma coisa eu quero deixar aqui Não se acostume com a presença de Jesus A ponto de você achar que ela é insignificante Meu Deus Essa cidade tinha Jesus todos os dias Meu Deus do céu Por isso não valorizá-lo E o homem é especialista em não dar valor naquilo que tem Meu Deus Nós temos a presença Nós temos o Evangelho Nós temos um país que nos dá liberdade religiosa Está no artigo 5 Podemos crer Se ofender a nossa crença Nós temos uma lei que nos protege Muitas regalias foram dadas Mas eu vim pregar aqui para a igreja Não despreze a presença de Jesus Meu Deus Eu sei que Jesus já entrou no seu coração Já entrou na sua casa Jesus está na igreja que você congrega Mas valorize Meu Deus Valorize porque a palavra de Jesus É percunte para toda a eternidade O cristianismo é uma religião Que se vive aqui Plantando para colher na eternidade Nem todas as promessas são terrenas E a mais importante Que a salvação é eterna E foi o que Jesus proferiu àquela cidade Se eles não crescem Eles não teriam uma eternidade com o Criador dele Jesus veio como homem E o amor dele foi demonstrado Não especialmente a Israel Mas a igreja Porque o pai tem um amor especial com Israel O Espírito Santo tem um amor especial com as nações Mas Jesus tem um amor especial com a igreja Meu Deus Meu Deus Casamento A união de Jesus é com a igreja Quando Sara ofereceu três medidas de farinha para aqueles anjos Que era a divindade Que era o ancião de dias Que hoje nós conhecemos como pai graças a Jesus Que nos ligou Um outro pedaço de pão, gatão Era para o Espírito Santo Aquelas três medidas de farinha Era o Espírito Santo se aliançando com as nações O pai se aliançando com Israel E Jesus se aliançando com a igreja Eita glória O verbo, o mistério que esteve oculto É revelado Amém Há dois mil anos atrás O verbo se encarna E Moisés pediu para ver a glória de Deus e não viu E João disse Eis que Jesus é a imagem visível do Deus invisível A lei veio por Moisés Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Ai, aleluia Eles não fizeram essa graça Estavam escritos ali Deus cegou-lhes os olhos Estudeceu seus ouvidos para que não cressem Para que hoje nós Através do sacrifício da rejeição que houve nesse lugar Que houve dessa cidade Pudéssemos ser salvos E a minha palavra é uma palavra de valorização Da presença Da aliança que você tem com Jesus Sabe por quê? Aleluia Porque a salvação deixou de ser algo exclusivo Para uma nação Graças à humilhação O descrédito A zombaria A falta de amor Que ele suportou Ele diz Profeta De casa E diga assim Senhor Jesus Eu te agradeço Pela oportunidade De ter te conhecido Eu quero valorizar Cada momento Na sua presença Eu quero valorizar Os momentos de leitura Da sua palavra Os momentos de orações Os momentos dos cultos Nada é mais importante Do que o Senhor Na minha vida Diga amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus começa a falar os profetas Deus começa a falar os profetas